Bom dia galera, bom dia, bom dia pessoal, bom dia os novos inscritos, bom dia o Diário de Borda e o Caminhoneiro Estamos aqui na Suíça, hoje dia, deixa eu ver que dia que é hoje, hoje deve ser, deixa eu desligar aqui, senão eu não consigo enxergar Dia 16 de Março de 2015, são 9 horas e 15 minutos, temperatura de 0 graus Hoje, ano 2016 né, sempre gosto de falar a data pra ficar registrado o vídeo, senão depois eu acabo me perdendo no tempo Galera, eu quero agradecer aí o fato de várias pessoas tá comentando, compartilhando os vídeos aí no Youtube E eu acho isso um, é um motivo muito grande pra gente poder interagir com vocês aí, beleza? Hoje deu uma nevadinha aí, nevou um pouquinho, não é muito? Amanheceu nevando, mas já parou Agora, o que faz o frio é o vento, a neve não, por incrível que pareça não faz frio não, viu? Faz, é o frio normal, mas não é aquele frio extremo que a gente imagina não, viu? Quero fazer esse vídeo aí pra um amigo meu, que já me recebeu na casa dele, já me tratou muito bem É o Oswaldo Griladão, lá de Anápolis, é ex-caminhoneiro Por motivos familiares, pra ficar mais próximo do filho dele, o Artuzinho E outras particularidades, ele resolveu deixar a estrada Mas, tem que se manter, né? Tem que se manter e pra se manter tem que ir trabalhar E ele... Vou só dar uma desembaçada aqui E ele montou uma lojinha de bricolagem Bricolagem é essas coisas, adesivo, lanterninha, lâmpada É... Se você pensar assim, o que usa no caminhão, mais alguns tipos de brinde Chaveiro, caneta É... Neon, luzes Uma infinidade de coisas, nem sei quanta coisa que ele tem lá Lá em Anápolis Pra quem vai ali, tipo, de Goiânia Sentido Brasília A Anápolis ali tem dois postos principais Que é o posto Castelo E o posto Presidente E então, lá nesse... Agora, é o segundo posto Acho que é o posto Castelo Eu confundo um com o outro Mas quem vem de Goiânia pra... Pra Anápolis É de Goiânia pra Anápolis Pra Brasília Vai passar ali no... Passa o primeiro posto grande Que se não me engano é o Presidente E depois é o Castelo Acho que é isso mesmo É praticamente quase que no pátio do posto ali Vai ter um... Bem na viradinha Tem uma marginalzinha Você tem que... Ou você para o caminhão ali no posto E vai a pé lá Ou você entra um pouco antes da... Da passarela Pega a marginalzinha do lado E vai acompanhando Que vai ficar bem na frente dela Então, bem ali com a esquina do pátio do posto Tem uma... Tem uma banquinha ali Que é a banca... Acho que é a banca do Ceará Se não me engano, né? É Griladão Que... Vendo uma cachaça ali Com os temperos dentro ali Mas o bocoeiro é forte ali, viu? Faz um... Umas garrafadas ali Uns trens ali Chique bacanizado ali Tomamos uma lá com o Griladão lá, né? Griladão Fizemos um lanche lá Então, ele tem ali do lado Aí tem uma... Um anexo ali É... Ele tá anexo, na verdade É uma loja que... Arruma px de rádio De caminhão Conserta, vende Etc, etc E o Griladão tem lá Mangueirinha de ar Mangueirinha de... É... A calotinha de... Pra pneu Pra parafuso É um monte de coisa E é infinidade Você pode chegar lá Que ele vai te receber No maior carinho E ele vive daquilo ali agora Entendeu? Vive daquilo ali Ele vende aquelas coisinhas dele ali E se mantém com aquilo ali Mas é um grande guerreiro Um rapaz muito bom E... Divertido Inteligente É... Uma pessoa assim... De bem com a vida Trabalhador, batalhador E de bem com a vida E quem tiver passar um dia Que for do trecho Que é caminhoneiro do trecho Pode passar lá e falar Ó, eu sou amigo do Jair Lá do diário de bordo Celular Ele vai tratar super bem Capaz dele dar até um cafezinho Um brindezinho Alguma coisa ali Um adesivo Alguma coisinha ali Mas eu quero que passe lá, hein Quero ver o que vai passar lá Passa lá Só nem que seja Pra bater um papo com ele Fica assim Pode chamar ele de Griladão Não tem problema não É Oswaldo Griladão Um barbudão Ele aí Gente boa pra caramba E... Pode chegar lá ali Praticamente no pátio Quase dentro do pátio Do posto Castelo Ali em Anápolis ali Agora tá bonito ali Tudo arrumado Aquelas passagens ali De coisa Aí você chegou Entrou no posto ali Do jeito que você Sai da rodovia Você entrou no posto assim Já na esquina ali Tem uma loja Que arruma peixes Tem um Uns barracãozinho ali Bem Praticamente do lado do posto ali Fica na marginalzinha Assim Na rua marginalzinha do posto Quando Você vem pela marginalzinha Assim Que termina A marginalzinha Que já vira pátio do posto Fica praticamente Naquela esquina ali Você vai ver ali Uma loja que arruma Peixes e caminhão ali Pode ir lá consertar também E dar uma Como dizem Uma abutinada Uma chicotada No peixes Também E conhecer o Oswaldo Griladão lá Meu amigo Meu chegado Meu irmão Camarada Já fui lá Já fui lá Na casa dele Já comi Já jantei lá Ele é muito Muito receptivo Muito receptivo Ele A esposa dele O Artuzinho Filho dele Então ele montou lá Dentro anexo A A essa Oficina de concerto De rádio Peixes Ele tem uma banquinha Lá dentro Lá com essas Bricolagens Lá que É bem forte Ali Você vai encontrar Alguma coisa E o que precisar Por ali Da região Ele conhece Pode te dar Informação Ele conhece Bem aquele trecho Ali De Goiânia De Brasília Sabe onde Você pode arrumar Um frete De repente Pode Sabe também Te dar uma informação Legal de onde Você ficar O que você fazer Conhece toda a região Ali Então é um Bom ponto de referência Para você acabar Se Se caso Você precisar De algum apoio De alguma Informação Legal ali Da região De Anápolis Brasília Aquela parte Ali Goiânia É Como que é o nome Alexandre 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 Ah é aquele Nombinho É Para frente ali Que tem ali Na entrada De De Pirinópolis Ali Ele conhece Tudo daquela região Ali Conhece a região Conhece de caminhão Sabe tudo O que pode Te dar Boas dicas Ali Então se um dia Estiver passando Pelo trecho Ali Não deixe Passar ali Enhaná Para o encosto Caminhão Ali no Poço Castelo Rapaz Não tem vergonha Não viu Pode chegar lá Que é da casa Chega O gradão Aqui é Fulano Vem aqui Rapaz O Jair Falou de você Lá no vídeo E vem aí Cadê aquele cafezão Aí Cadê aquele cafezão Aí Beleza Vai te servir Um café Vai te dar um abraço Vai te tratar Muito bem Aí você precisar De alguma coisinha Ali Para o caminhão Algum enfeite Algum presentinho Alguma lembrancinha Você vai Vai encontrar ali E Ele tem informações Ali De tudo que você precisar Da região ali O cara é chefe Da área ali Né Galilandão O bicho parece Um jagunço Fake não livre Mas é É gente boa Gente boa Coração bom Uma pessoa que Eu tenho certeza Absoluta Se você estiver ali E precisar De alguma coisa Ele vai te ajudar Seja ela O que for Desde um prato de comida Até uma informação Até uma Um ajutório Para Se desenrolar De alguma situação Ali É Ô Galilandão Porra Tô aqui Como é que eu faço Para chegar em tal lugar Como é que eu vou Por tal lugar Rapaz Sabe que tem algum frete Por aqui Onde é que eu podia Com quem que eu poderia Conversar Ele vai te ajudar Dá uma passada lá Chega lá Do Oswaldo Griladão Lá em Anápolis Ali O meu companheiro Não tô ganhando Não tô ganhando Com isso A não ser Um saco de castanha Achei que ia ficar de graça Né Griladão Fica não rapaz Pode reservar Castanha Quando eu for pro Brasil Quero ir aí buscar Então um abraço Pode chegar lá E Cara é super descolado Gente boa pra caramba Vai te Igual a coisa Ouviu o Jair Falar no teu vídeo Lá no No Diário de bordo Lá e mandou passar aqui Tomar um café E te dar um Um abraço Valeu galera Um abraço Um bom dia pra todo mundo Não tô ganhando nada É simplesmente amizade Isso não tem preço